Olá, amigos. Com grande satisfação, envio essa mensagem parabenizando ao amigo Vitor e a toda a equipe do Agita São Paulo, as pessoas que construíram os selafísques ao longo da história e que idealizaram esse magnífico programa de promoção da atividade física a partir do Estado de São Paulo. Inicialmente proposto para combater o sedentarismo, hoje nós vemos que o Agita evoluiu para um foco na promoção de estilos de vida ativos e saudáveis em comunidades cada vez mais inclusivas e solidárias. Uma das virtudes dessa equipe formidável que esteve à frente do Agita e das inúmeras ações sempre foi a atualidade das suas propostas e o foco nas ações baseadas em evidências. Fico muito feliz e satisfeito de ver a perenidade deste programa, particularmente no Brasil, que tem uma história de iniciar ações e não dar continuidade ao longo do tempo. Parabéns a toda a equipe do selafísques, parabéns aos que construíram e mantêm o Agita atuando junto a crianças, trabalhadores, a idosos, a pessoas com deficiência. E espero que o programa continue evoluindo e continue atingindo cada vez um número maior de pessoas, num intuito de promover bem-estar e qualidade de vida, principalmente aqueles que mais podem se beneficiar de ações como esta. Um grande abraço a todos.